A dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano fechou na noite da quinta-feira em Caxias do Sul. Eles subiram ao palco do Ux Teatro para um público que lotou todas as dependências do espaço. O show teve a duração de pouco mais de uma hora e meia e as apresentações levaram o público à grande emoção. A TV Cidade recebeu um vídeo de um telespectador que esteve presente no show e apresenta a partir de agora alguns dos momentos que marcaram a apresentação e o show de Zezé de Camargo e Luciano no Ux Teatro em Caxias do Sul na última quinta-feira. A TV Cidade de Camargo e Luciano no Ux Teatro em Caxias do Sul na última quinta-feira. A TV Cidade de Camargo e Luciano no Ux Teatro na última quinta-feira. A TV Cidade de Camargo e Luciano no Ux Teatro em Caxias do Sul na última quinta-feira. Eu canto a primeira prática, a segunda vocês respondam. Por favor, hein? Eu sou de engenho em vocês. Comigo, pai. Quando a saudade doer, É sorrirão machucar. Machucar. É bonito, vai, viu? Quando o mensagem é você, Eu tenho o braço. Eu tenho o braço. Ai, sim? Por favor. Quando o mensagem é você, Eu tenho o braço. Eu tenho o braço. Eu tenho o braço. Ai, 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 ai. Música 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 Pediu ao Zezé de Camargo e Luciano para cantar Querência Amada Música Música